Números do Ministério da Saúde sobre a pandemia do coronavírus merecem a nossa reflexão. Em Goiás, 1.115 casos confirmados de coronavírus. No Distrito Federal, 2.979 casos confirmados. O curioso é que no Distrito Federal, que tem três vezes mais casos confirmados, tem 46 mortes. E no Estado de Goiás, com quase três vezes menos casos notificados, 52 mortes. O que levaria a esses números? Seria a letalidade do coronavírus em Goiás maior do que no Distrito Federal? Isso não convence. Fui atrás de mais números e cheguei a alguns números importantes. No Distrito Federal, onde a população é a metade da população de Goiás, já foram testadas mais de 30 mil pessoas. Em Goiás, com mais do dobro da população do Distrito Federal, pouco mais de 11 mil testes. Este é o caminho daquilo que se chama subnotificação. Como em Goiás não existem testes nos nossos municípios disponíveis para as pessoas da população de risco, não há como fazer o diagnóstico. E não havendo o diagnóstico, não há como confirmar o caso. Por isso, os números estão baixos. Não quer dizer que nos nossos municípios não haja coronavírus. O que não existe nos municípios do interior são os testes disponíveis para a população de risco. E isso é muito grave. Porque ao não ter o teste, as pessoas não são alertadas e nem são orientadas para o risco de passarem o vírus para as pessoas do seu convívio. Mais grave ainda em Goiás é que em Goiás rompeu-se o isolamento social. Governador Caiado, não aguentando a pressão dos grandes empresários, afrouxou a orientação do isolamento social. E isso incentivou a maioria dos municípios e dos prefeitos a fazerem o mesmo. Uma lástima. Agora, os números aumentam a cada dia de casos confirmados em todas as regiões. E o que é mais grave, as mortes também. Infelizmente, lamentável.